Opa, opa, galerinha do mal, beleza? Bom, mas tu já tá preparado, mano, pra mais um vídeo aqui qualificando essas naves de primeira categoria. Eu sei lá. Hoje preparei duas naves aqui pra nós sentir a pressão do motor, ou melhor, das turbinas. E quando eu falo turbina, vocês já tão ligado no que eu tô falando, né? Teria sido melhor ir ver o Pelé. Exatamente. Mas enfim, antes de começar, já vai arregaçando o dedo aí no like. E também se inscreve no canal. Se inscreve logo, moleque safado. Beleza, beleza, mano. Já qualifiquei esse caminhão aqui da Caterpila. E eu posso provar que ele é da Caterpila, mano. Olha aqui o nome, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha ele aqui, mano, ó. Incrível. E até que o bicho tá bem qualificado, né? Não. Eu caprichei nos detalhes. Mas enfim, vamos colocar o bicho na estrada pra nós sentir a pressão. Esse bicho aqui só não tem turbina, mas tem pressão, mano. Pode colocar um navio de carga aqui atrás que ele transporta tranquilo. É, viu? Mas agora tu se prepara aí, porque chegou a hora de dar uns quebrão de asa nesse monstro aqui. Só espero que esse trator aqui não saia capotando de medo. Porque o bagulho aqui vai ser doido, mano. Acho que tive uma ideia, mano. Tipo, eu só acho mesmo. Acho que vai funcionar, né? Então vamos botar ela em prática pra ver se funciona mesmo. Vamos ter que ir a pular pra pegar um pouco de velocidade. Então vamos lá, né? Bom, acho que aqui já tá bom, né? Vamos fazer a curva ali na frente. Ih, ala, ó. Os carros, véi, é tudo bugado aqui. Não mata, burro, mano. É, digo, quebra-mola. Olha lá, vamos ver o caminhão passar. Beleza, mano. Já tô a 190 km por hora aqui. Se prepara aí, porque o bagulho vai ser louco. Eu consigo voar. Eu estou bem. Rachei o crânio, mas estou bem. Pois é, mano. Acho que vale uma segunda tentativa, né? Espero que essa seja um pouco mais espetacular. No jeito que a coisa tá indo aqui, eu nem vou conseguir chegar lá no bagulho. Mas relaxa aí, relaxa aí. O pai é liso no volante e já controlou a situação. Beleza, mano. Já tamo perto daquela parada lá. Se prepara aí. Beleza, beleza, mano. Acabei de comprar essa nave aqui pra nós qualificar. Vamos deixar esse bicho aqui no estilo. Se liga aí no antes e depois. O quê? Beleza, já tamo aqui, ó. A parte ruim aqui é essa bodega. Aqui tem que ver anúncio pra obter algumas peças, mano. Mas relaxa aí, relaxa aí. Não tem problema, né? Acho que vale o sacrifício. Não tem problema, né? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha aí, mano. Tá bonito, né? Não. Vai ficar mais bonito quando eu colocar uma carga aí nessa carroceria. E olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui, mano? Quer saber o significado? Não. O significado disso é... Dá like! Bom, manos, chegou a hora de procurar um trampo, né? Então já vamos logo dar uma olhada nessas empresas aqui, ó. Finalmente, mano. Depois de olharem todas elas, eu finalmente encontrei uma interessante aqui. Então vamos lá pegar ela, né? Agora tu se prepara aí, mano. Eu vou mandar um quebrão de asa aqui que vai entrar pra história. Deixa eu só colocar a câmera aqui pra trás. Eita, eita. É difícil de controlar, mano. Segura aí. Ufa, ainda bem. Eita, eita. Sai da frente, NPC arrombadinho. Eu perdi o controle de novo, mano. Segura aí. Beleza, beleza, meu parceiro. Já estamos chegando aqui. Naquela parada de pegar a carga. Vamos bater o papo com os caras aqui pra eles carregarem. Logo a bodera desse caminhão. E o milhão de anos depois... Caramba. Que lindo, cara. Tá bonito mesmo, né? E eu sei lá. E tá aí a nossa nave de hoje, mano. Comenta aí nos comentários a nota que você daria pra essa bodera véia aqui. Tá zero quilômetro, mano. Sem nenhum arranhado. Naau, seu NPC vagabundo, eu vou te estrangular. Enfim, mano. Chegamos no final de mais um vídeo aqui no canal. Bom, se você assistiu até aqui foi porque gostou. E se você gostou não se esqueça de deixar aquele like aí embaixo. E de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau. Tchau.